Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, quero expressar minha alegria de poder retornar aqui a esta casa, agradecer a todos os amigos a oportunidade de estudo, de reflexão, sobretudo quando a casa está completando 29 anos de existência, ainda é uma bebezinha, não é? Tem casas no Brasil com mais de 100 anos já e a gente fica muito feliz com o trabalho dessa casa, as realizações, sobretudo do ponto de vista espiritual. Bom, nós vamos falar hoje sobre autoconhecimento e iluminação interior. A gente vai fazer só uma pequena parte, para falar sobre esse tema a gente precisaria fazer um seminário de dois dias de duração e a gente vai tentar aqui pegar algum dos módulos mais importantes e os espíritos amigos me pediram para focar um pouquinho mais no orgulho. Eu acho que eu estou precisando mais ouvir isso, não é? Porque o palestrante é quem mais precisa ouvir, não é? E aí nós vamos focar numa palestra chamada O Orgulho e Suas Máscaras, que faz parte desse seminário sobre autoconhecimento e iluminação interior. Quem tiver interesse em aprofundar, já tem esse seminário gravado em box com quatro DVDs ou então um CD de MP3 contendo 12 palestras, tá certo? E toda a renda vai ser revertida aqui para a casa de vocês na noite de hoje, aqueles que tiverem interesse. Não é obrigado, tá bom? Bom, então nós vamos começar com um poema do espírito Júlio Diniz, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, que se chama O Esposo da Pobreza. É sobre Francisco de Assis. Esse aqui está meio obsediado aqui, esse microfone. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza numa vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te, esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fânia do bem. Francisco ouve ninguém, vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fotos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a ceiva misteriosa, no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E sobretudo, ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Então, esse grande missionário, que é um exemplo vivo da caridade, mas também da humildade, para nos estimular no estudo dessa noite. Nós vamos voltar aqui para o outro slide do seminário completo. Vamos lá, então. Bom, então, a gente precisaria fazer uma série de palestras. A gente inicia esse seminário com uma palestra que eu gosto muito, chama Jesus e a alegria de viver. Está tendo um seminário sobre depressão também. Aí a gente fala sobre autoconhecimento e o conhecimento que liberta. Os fatores impeditivos que atrapalham a gente fazer o autoconhecimento, sobretudo o orgulho, que vai ser o nosso foco hoje. Rapidamente citar alguns dos 25 mecanismos de defesa do ego que atrapalham o nosso autoconhecimento e as fugas psicológicas que nós utilizamos também. Citar algumas técnicas de autoconhecimento rapidamente. Depois a gente volta aqui, se for preciso, para falar de algumas delas e de valorizar as virtudes. E no seminário a gente aborda também sobre terapia de regressão a vivências passadas, à luz da doutrina espírita. O que é que a doutrina fala a esse respeito? E encerramos estudando como alcançar a iluminação e a autorealização e exemplos de homens e mulheres que conseguiram essa tarefa. Todos conhecemos aquela inscrição que está no Templo de Delfos desde 650 anos antes de Cristo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses, aí na época da mitologia grega, deuses com D minúscula. E essa frase foi muito divulgada por Sócrates, que viveu antes de Jesus, não é verdade? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 919, vai interrogar qual o meio prático, não é? Prático, mais eficaz, que o homem tem de melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Essa é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira. Um sábio da vossa antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec não fica satisfeito e na questão A, ele vai então falar, compreendemos toda a sabedoria desta massa, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. qual o meio de conseguir, de fazer o autoconhecimento? E aí, Santo Agostinho vai ensinar, que ele fazia na Terra, no final do dia, interrogava a sua consciência, passava em revisto o que havia feito e perguntava se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar dele. E então, aquele que todas as noites recordasse as suas ações do dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, adquirir a grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tens feito e com que objetivo, por que eu estou fazendo isso? E agistes em dada circunstância, se fizeste algo, que assessorarias em outras pessoas, se não praticasse alguma ação que não avisarias confessar, contar para alguém. Então, a gente sabe que, num mundo espiritual, nada nos é oculto. Examinar o que nós tenhamos feito contra Deus ou contra o próximo e, finalmente, contra nós mesmos, porque a gente não aprendendo ainda o auto-amor, o auto-perdão, não é verdade? E vai concluir que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, é a chave para esse avanço, não é? Agora, a gente vai confundir, às vezes, o amor próprio e ele, então, interroga. O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tem de um meio de controle que não vos pode enganar. É quando a gente vê indeciso analisar se aquela ação praticada por outra pessoa, se nós iríamos censurá-la, se nós iremos criticar, porque Deus não usa duas medidas. Ele manda procurar também a opinião dos nossos inimigos. Olha que coisa! O que os nossos inimigos falam? Porque crítica é faxina, diz Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. A crítica é útil para a gente, não é? Porque eles não têm interesse em bajular a gente e funcionam como um espelho e vão nos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Então, ele pede para a gente não se preocupar, perguntar, fazer muitas perguntas claras e precisas, multiplicá-las e dedicar alguns minutos para a felicidade eterna. A gente trabalha a vida inteira por causa da aposentadoria, por alguns anos somente, às vezes até doentes, porque não investir um pouquinho no autoconhecimento, não é? Que é esse descanso de alguns dias, então, vale a pena fazer esforços no autoconhecimento, não é verdade? Então, está aqui a mensagem de Santo Agostinho. E tem um espírito que utiliza um pseudônimo chamado Hamed, ele vai dizer que nós conhecemos muito do mundo material. Nós temos as ciências, temos a filosofia, a química, a física, a biologia, a astronáutica, nós já viajamos para o espaço, mas nós não encontramos a felicidade no mundo material. Enquanto isso, os espiritualistas e, sobretudo, os espíritas, conhecemos muito do mundo espiritual. Nós sabemos como é que é a vida após a morte. O livro O Céu e o Inferno traz 66 relatos de espíritos diversos contando o que aconteceu depois de sua morte. Vamos verificar nas obras de André Luiz como o mundo espiritual é devastado. Nós conhecemos o mundo espiritual, mas a felicidade também não está naquele mundo. Há depressão, inclusive, no mundo espiritual. Então, ele vai dizer que o mundo que nós, de fato, precisamos conhecer é o nosso mundo íntimo, porque o reino de Deus está dentro de vós. E a gente precisa realmente verificar quais os motivos que nos levam a agir. André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, em um seminário, ele falou, pessoal, por que vocês fazem caridade? Perguntou a 40 voluntários. Dos 40, 25 confessaram que faziam caridade, também, além de todos aqueles motivos naturais, faziam caridade com medo de ir para o umbral, de ir para as regiões espirituais menos felizes. Dos outros 15, 14 falaram que faziam caridade para ganhar bônus hora, para chegar em uma boa condição no mundo espiritual. E um deles diz, Peixinho, para ser sincero, eu gosto de fazer caridade porque quando eu saio com os amigos nas sextas-feiras que a gente está nos bares e eu conto para eles, olha, você não sabe onde é que eu estive nesse domingo. Nós visitamos a favela tal, a comunidade qual, distribuímos tantas sextas-bases, ele fazia caridade para contar vantagem. Então, dos 40, nenhum estava fazendo realmente com pureza de coração. Estava por outros motivos. Nazareno quer dizer que eu devo largar o trabalho social? Não. Emmanuel vai dizer que nós deveríamos fazer tudo por amor, mas enquanto nós aprendemos a fazer por amor, façamos pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos irmãos. Devolver o que o pai nos emprestou. Transferir, repartir aquilo que o pai nos confia como usufrutuários. Assim? Então, Jung nos convida a conhecer a sombra, as nossas imperfeições morais, mas também o que ele chamou de sombra dourada, as potencialidades, os talentos que o pai nos confiou. É necessário não só ver os defeitos, mas também buscar encontrar as virtudes. E o que é que é iluminação? Olha, pessoal, iluminação é lançar luz. É diferente de angelização. Quando a gente faz o seminário, ninguém vai terminar como anjo, não. A gente apenas vai mostrar como é que coloca um pouquinho de luz para enxergar o porão das nossas imperfeições morais. E Jesus nos convida brilhe a vossa luz. Eu não vou poder ver todos os slides por causa do nosso tempo. O nosso próprio corpo, as nossas emoções falam dessa nossa realidade íntima. Fazemos mecanismo de catarse como o choro, o luto, os sonhos, o remorso, a histeria, a agressividade, a depressão está querendo ensinar algo. Ansiedade, angústia, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, enfermidades, uso das drogas, etc. E utilizamos várias fugas psicológicas, como os vícios, as drogas, sobretudo o álcool, que é a pior das drogas, mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Eu não bebo. Trabalho, religião, às vezes a gente está chegando muito tarde do trabalho, ficando várias horas no trabalho, porque não quer enfrentar a realidade, os problemas que nós temos em nossa casa. Fugimos, às vezes, para a religião, inclusive. Tem que verificar por que a gente está se dedicando tanto assim. Calma, vamos ver. Será que nós estamos exagerando? Ou por que que eu estou indo lá? Tem que saber o porquê. Na televisão, nas notícias, nos jogos, no sexo, nas leituras, às vezes a gente lê e nem sempre estão edificantes. Na fofoca, na maledicência, na lamentação, nas piadas inadequadas, descontamos na comida, no consumismo, buscamos o isolamento e até mesmo o suicídio. Tudo isso são fugas psicológicas. Desses fatores que nós sentamos, então, vamos verificar que o orgulho é o principal, mas não tem também o medo, a culpa, a vaidade e as distrações do mundo. Jesus nos fala que, nos final dos tempos, muitos estarão distraídos. Distraídos com as notícias, com a fofoga, com o dinheiro, com o consumismo e não cuidar da nossa parte espiritual. Tem que trabalhar, sim, mas é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não só, mas primeiro é ele e tudo mais o será acrescentado. Algumas dicas de como fazer o autoconhecimento. Bom, o convite de Jesus, conheceres a verdade, a verdade nos libertará e se nós somos espíritos, qual o primeiro livro que nós devemos ler para fazer autoconhecimento? O livro dos espíritos, na verdade, saber quem somos nós, de onde vemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade possível aqui na Terra, o mundo de expiação e provas. Temos um roteiro seguro, que é o evangelho de Jesus, mas se a gente não tiver o auto-perdão, se a gente não aprender o auto-amor, nós não vamos conseguir fazer autoconhecimento, que a gente não consegue enxergar os nossos podres, as nossas sombras. A revisão diária, o vigiar, os vossos pensamentos, os sentimentos, palavras, emoções e a oração, que Jesus nos convida, rever crenças e condicionamentos, psicoterapia, um bom psicólogo, é uma boa chance, uma boa ferramenta também para o autoconhecimento. Não ficar só na teoria, mas aplicar. O culto do evangelho no lar também refletia a luz do evangelho, não só em casa, mas também nas casas espíritas, algumas casas que tem grupos pequenos, de até 15 pessoas, estudando o evangelho, segundo o espiritismo e conversando sobre ele. Eu aposto no Paulo, vai dizer, confessai-vos uns aos outros. Não é importante? Várias casas tem, com esses nomes diferentes, ATE, TE, Evangelioterapia, Educação dos Sentimentos. Aqui na FEDEF do Sudoeste, a gente implantou com o título de Apoio à Melhoria Espiritual. Ame! É às quintas-feiras, às 20 horas, quem quiser conhecer um dia. A oração, a meditação, os livros, como nós lemos aqui no início, o livro Fonte... Não, foi o Caminho, Verdade e Vida, não é? Mas essa série, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinho de Luz, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, são vários livros dessa série, muito bom para fazer autoconhecimento, bom para dar um puxão de orelha na gente, de vez em quando. O Espírito Hamed tem uma série chamada Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Entender e Melhorar, e tantas outras. O Espírito João de Lange, Pudivaldo Franco, tem aquela série psicológica, são, acho que 16 obras até agora, cada dia sujo a nova. Conhecemos também o Enneagrama, que é um tipo de classificação de personalidades. Não é nada mesmo, nem é espírita, mas está até sendo estudada, algumas universidades. Então, você classifica nove tipos principais, e curioso que eles utilizam para classificar os defeitos que a gente traz. Os sete pecados capitais, com mais dois defeitos que eles acrescentam e ajudam a gente a fazer o autoconhecimento. É muito interessante, não é? Tem também o Pé-Fuor, de Eva Perracos, outras, outras técnicas, a própria doença, a própria enfermidade, falando sobre nós. Há um livro interessante, esse aqui, daqui a pouco eu mostro. Chama-se A Doença como o Caminho. E agora, a gente tem que ter cuidado para não esquecer a caridade, a caridade é o autoconhecimento, não vai ficar só fazendo autoconhecimento e esquecer de praticar a caridade, porque é o único critério que Jesus estabeleceu para a salvação, para quem vai passar à esquerda os bodes ou à direita as ovelhas. Tive fome, deixo comer, sede, me deixo beber, careci de teto e me hospedaste, era imigrante, era estrangeiro, estive nu e me vestiste, preso ou enfermo e fostes me visitar. Jesus fez da caridade o único critério. Então, não vamos ficar só no autoconhecimento, que a gente não vai fazer autoconhecimento 100% em uma única encarnação. não vamos descuidar do conhecimento do outro, do autoconhecimento e da caridade que o Senhor nos pediu. Aí a gente vai entrar agora na palestra sobre o orgulho e suas máscaras, mas aquele modo de mecanismo de defesa do ego é interessante, porque há processos subconscientes ou inconscientes para a gente lidar com as angústias, com o nosso problema do psiquismo. Os principais, vocês encontram, inclusive, na Wikipédia, explicando um pouquinho sobre eles, eu trouxe mais alguns, a projeção, a compensação, compensação é coisa curiosa, não vale a pena comentar. Um dia eu estava fazendo uma psicoterapia e minha psicóloga perguntou, Nainu, é o meu apelido, Nainu, você sabe por que você dá palestras? Aí eu achei que ela fosse dizer que era por causa da vaidade, que todo palestrante é meio exibido, um pouquinho exibido e tal, para poder vir aqui, a gente tem que ter algum tipo de compensação. e ela disse, não, não é por causa disso, não. Eu disse, não, não, é porque você tem problema de autoestima e você utiliza a palestra para compensar aquele problema, para receber o carinho das pessoas, o reconhecimento, ser convidado para vir aqui no Alta de Sousa. Então, você tem que resolver o problema, o problema é a baixa estima e não ficar compensando com outras coisas para mascarar o problema. Olha, e eu achando que era missionário de Jesus. Não, era problema de autoestima, por isso que eu comecei a fazer palestras. Olha que coisa interessante, não é? A negação, muito comum na dependência química, a idealização, racionalização, isolamento, a gente pode voltar um dia só para comentá-los aqui, sublimação, repressão, formação reativa, identificação, regressão, atenção seletiva, a gente escuta e vê o que a gente procura, o que a gente quer, e a intelectualização, introjeção, anulação, deslocamento, conversão, substituição, fantasia, expiação, clivagem, resistência, transferência, contra-resistência e recalque. É muita maneira que a gente tem de não se conhecer, não é? Então, vamos lá para, vamos ver aqui. Vamos ler só essa mensagem que é muito interessante de Albino Teixeira por Chico Xavier do livro Passos da Vida. O que mais sofremos no mundo, vamos aprender o que faz a gente sofrer. Não é a dificuldade, não, é o desânimo em superá-la. Não é a prova, a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, mas é o pavor de recebê-la. Quando chega a enfermidade, o câncer, a gente enfrenta muito bem, tranquilo, mas o medo de sofrer que nos faz, de adoecer que nos faz sofrer. Não é o parente infeliz, o marido, o alcoólatra, o filho, o toxicômeno, é amargo de ter uma equipe familiar, o orgulho. Então, a gente não suporta as vizinhas e os familiares criticarem a gente que a gente é casado com o alcoólatra, que a gente tem um filho dependente químico. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. É por isso que a gente sofre com a ingratidão. O problema não é o outro, não é a gente que não ama sem egoísmo. Não é a própria pequenez, mas é a revolta, é a inveja contra a superidade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. O problema é o orgulho, não é falarem mal da gente. Não é a tentação, é a volúpia, o desejo de experimentar os alvitres, os convites. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências que nos faz sofrer. E ele conclui dizendo, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então, nós, está na nossa própria mão, não é? Essa é a questão. Então, o livro Passos da Vida. Ah, sobre outras técnicas é interessante falar aqui. Paulo nos convida, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende que foi bom. Agora, cuidado. Uma coisa é a gente pesquisar outras técnicas de autoconhecimento e outra coisa é incorporar a doutrina espírita. São coisas distintas, não vamos misturar as coisas. está certo? A gente pode e deve estudar essas técnicas, mas sem trazê-las e incorporar ao bojo da doutrina espírita para a gente não correr o risco de desmoralizá-la ou então de estar misturando coisas indevidas. Erastomo nos convidava a rejeitar dez verdades a aceitar uma única mentira. Então, vamos fazer um estudo da psicologia, mas à luz da doutrina, não só realmente como ele quer. Esse é o livro que eu falei. Esse livro é interessante, não é espírita e os autores, o médico e o psicólogo vão dizer que as doenças falam muito sobre o nosso psiquismo, sobre as nossas encrencas que a gente não quer enxergar. O Pé-Foco de Eva Perracos, um trabalho interessante também de autoconhecimento, de Valdo Sita, no seminário Perdão e Alto Perdão. São os quatro principais livros do Guia, um espírito que psicografa pela Eva Perracos. O principal sobre autoconhecimento é Não temas o mal. Muito interessante até título de um dos livros também de Joana de Ângeles. Aqui está o Enneagrama com os vários tipos de imperfeições morais. Vejam aqui, são nove ao todo. E vamos então, vamos poder de fato falar isso. Quando a gente quer então melhorar, a gente recebe o assédio também dos espíritos atrasados, impedindo, atrapalhando o nosso autoconhecimento, insuflando o orgulho. E Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns vai perguntar qual o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos. Vocês lembram qual que é? Qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado. A oração ajuda, mas não é isso que o Livro dos Médiuns diz, não. Trabalhar, muito importante. Dando exemplo, muito importante. Cumprir as obrigações. uma alma se salvou. Item 252, Livro dos Médiuns, ressalta que fica dito o ensinamento de grande alcance que as imperfeições morais que os nossos defeitos dão asas, elas permitem a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Quando tiver essa chavezinha em verde, é acréscimo meu, tá bom? Só para explicar. Vamos então lá para o orgulho e suas máscaras. Vamos avançar agora no orgulho. Tem isso já gravado também, como eu falei para vocês, mas não vai dar tempo. Então, primeiro, a gente compreender que há muita confusão sobre o orgulho. Aqui no Brasil, existe o orgulho positivo, que é a satisfação, não tem nenhum problema ter o orgulho do meu filho que está indo na escola, está frequentando a evangelização infantil-juvenil. Mas tem o orgulho negativo, que é a supervalorização de si mesmo, a soberba, como a gente vai estudar aqui. Então, a gente vai estudar o orgulho negativo, está certo? E o Cristo nos convida desde há dois mil anos. Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja servo de todos. Na cerimônia do Lava Pés, ele faz isso. Coloca uma roupa de escravo singindo o seu dorso, como faziam os escravos, e vai lavar os pés dos apóstolos, porque eles estavam discutindo quem deles era o maior no colégio apostólico. Não julgueis, a fim de que não sejam julgados. Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Porque o problema é o do orgulho, e a gente se achar superior, e a gente, então, se avoca ao direito de julgar e condenar. Não só julgar, analisar, mas condenar as pessoas. Ah, fulano é corrupto? Ah, Beltrano é criminoso? A outra é maledicente? O outro é preguiçoso? Nós não temos esse direito. Jesus fala que aquele diz que a seu irmão raca, desprezível, ou louco, é passivo de responder diante do sinédrio e do gênero, do fogo que nunca era apagado para queimar o lixo da cidade e era local de sacrifícios também na época do gênero. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho eis a fonte de todos os males. Olha o que ele chega a dizer. Acrescenta que se o orgulho é o pai de muitos vícios e é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo como no fundo e como móvel como motivo de quase todas as nossas ações. Por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. No livro dos Médicos também diz isso. Vai dizer que todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho porque é a criatura é a que a criatura menos confessa a si mesmo, menos reconhece em si mesmo. E então, o que é esse tal de orgulho? É a supervalorização de si mesmo, é a soberba, é o complexo de superioridade, nós trazemos uma cegueira espiritual, uma incapacidade de enxergar as nossas imperfeições, que são muitas, a gente só enxerga o defeito do outro, projeção. Desconhecemos o nosso passado imenso de equívocos que precisamos reparar e nós nos arrogamos no direito de condenar. Então, cuidado com essa condenação, devemos analisar, devemos defender o que é certo e o que é errado, mas não condenar as pessoas porque nós não estamos isentos de pecado, de erros. e olha algumas das consequências, os filhos, as máscaras do orgulho, vamos ver, a primeira mágoa, a gente só se magoa porque a gente tem orgulho, se a gente fosse humilde, a gente nem se ofendia, não precisava nem perdoar, já nem se magoava, não é? O melindre, olha lá, a gente abandona a casa espírita porque recebeu uma crítica, muitas vezes justa, necessária, e a gente se melindre e abandona, a gente não suporta as críticas, não é? Provocar fascinação dos médiuns, prepotência, arrogância, presunção, preconceito, intransigência, não é? Reclamamos com os mínimos detalhes, inveja, o perfeccionismo que nos leva à inaceitação, que nos conduz à frustração, provoca timidez, timidez na virtude não é defeito, é orgulho, a pessoa tem medo de colocar suas ideias com medo das críticas, elas não sabem lidar com as críticas alheias, produz compulsão de querer controlar os outros, gera acomodação, porque eu já sou o super-homem, não preciso mais melhorar, a ingratidão, eu acho que eu mereço sempre mais, a crítica, a teimosia, a obstinação, uma pessoa teimosa, insiste no erro, conduz ao materialismo, quando eu era ateu, fui ateu durante 12 anos, orgulho nas estrelas, a vaidade intelectual muito grande, eu achava que Deus não existia, valeu, o ateísmo, fundamentalismo, somos donos da verdade, vamos matar os nossos irmãos que não concordam com a nossa filosofia, ou religião, irretratabilidade, aquela palavra do rei, não pode voltar atrás, orgulho, competitividade, em vez de cooperação, revolta, vamos ter o mal sofrer, porque tem o bem sofrer e o mal sofrer, no evangelho, isso quando o espiritismo, então, quem tem o orgulho, se revolta contra a expiação, contra a purificação, contra as provas, o consumismo, a gente é o tal, muito importante, a gente vai ter menos recursos para fazer caridade, gera ostentação, que conduz a humilhação do próximo, gera excesso de comparações, acomodação, a vaidade intelectual, não é? Então, às vezes, a pessoa, tem às vezes articulistas, a pessoa, não é nem, critica o movimento espírita, critica as instituições, os trabalhadores, não é? E faz questão de colocar artigos e mandar para vários sites, manda spam no e-mail, manda nos whatsapp, para todos os grupos, ele não percebe, que ele mesmo é que quer se exaltar, quer ser o grande, não é? escritor, que, enfim, enfrenta todos os problemas da humanidade, inclusive no meio espírita, a gente tem isso, a hipocrisia, o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus, a hipocrisia, que é o fingimento, é querer parecer ser santo quando não se é, e gera sentimento de culpa e de inferioridade nas pessoas, a projeção nos filhos, vamos obrigá-los a seguir uma profissão que eles não têm vocação, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que os pais responderão por isso, superproteção, que é um dos grandes fatores para a dependência química, a falta de autonomia das crianças, a vaidade, vaidade, nós temos duas definições, a primeira é aquela pessoa que preocupa muito, se preocupa muito com a aparência pessoal, passa horas, e gastando muitos recursos nisso, e a outra é a ânsia de agradar a todos, é a preocupação com a opinião alheia, eu sou muito vaidoso, nesse segundo item aqui, o primeiro não, mas o segundo, bastante, eu queria agradar a todos, queria ser melhor do que Jesus, porque eu pensava pelo menos o nome, Nazareno eu tenho, pode ser que eu consiga, coitado Nazareno, então, cuidado com o orgulho, e o livro, Obras Póstumas, de Allan Kardec, chega a dizer que o egoísmo, por sua vez, tem sua fonte no orgulho, a exatação da personalidade, levo, o homem é considerar-se acima dos outros, e aí ele vai falar bastante aqui, só que ele vai dizer o seguinte, que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação, gente, guardem isso, que a gente vai falar sobre ele, não vai poder ler todos os slides, e o orgulho impede muita coisa também, impede o autoconhecimento, a caridade verdadeira, gera a exigência, mas você, por que você não vai trabalhar, você está pedindo dinheiro na rua? A piedade, a gente condena sem poder, o auto perdão, impede o auto amor, impede a renúncia, o altruísmo, o respeito, a convivência saudável, da gente aceitar a ajuda, de ouvir os outros, impede a autocrítica, o aprendizado, a gente se fecha, e a gente lembrar de Emmanuel, dizendo a Chico Xavier, que criminosos somos todos nós, quando as pessoas descobrem os nossos crimes, não é? Nós somos todos criminosos, então cuidado na hora de condenar as pessoas, ele vai dizer ainda, que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta, então será que no lugar daquelas pessoas, sem o conhecimento da doutrina espírita, a maioria nem acredita em Deus, não estaríamos fazendo coisas muito piores, do que aqueles que criticamos, não é? Aqui nós já vimos essa mensagem, e qual a primeira bem-aventurança? Vocês lembram qual a primeira? Não é por acaso, está lá em Mateus, capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Os pobres de orgulho, explica Kardec, no Evangelho Segundo Espiritista, não é? E se a gente analisar bem, todos os mandamentos da lei, inclusive as bem-aventuranças, que significa felicidade, dependem da humildade, olha, bem-aventurados os que choram, os brandos e pacíficos, tem que ser humilde para isso, que tem sede de justiça, os misericordiosos, os que perdoam, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos injustamente, os injuriados e perseguidos por causa de Jesus, se não tiver humildade, a gente não consegue desenvolver as bem-aventuranças, e o Evangelho Segundo Espiritista vai dizer que a humildade é a chave para muitas virtudes, por isso que ela é a primeira bem-aventurança, não é? E olha que a Wikipédia fala sobre a humildade, diz que vem do latim militas e é conhecer as suas próprias limitações e fraquezas, e agir de acordo com essa consciência, não é? A pessoa que não tenta se projetar sobre as outras, a humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude do bom senso, do sentimento exato, nem menos, nem mais, a gente vai ver aqui que é diferente, muito confundida com a modéstia, modéstia é uma coisa boa, sendo esta o sentimento de velar-se, de ocultar-se quanto às qualidades intelectuais e morais em oposição ao exibicionismo vaidoso, agora uma coisa é a falsa modéstia, ser modéstia é uma coisa bacana, mas imagine, eu faço aqui uma palestra, capricho nos slides, pego o poema, coloco poesia, etc., preparo tudo, e aí a pessoa quando termina a palestra, Nazareno, gostei da sua palestra, foi bacana, interessante, e aí eu vou dizer, não, meu irmão, o que é isso? Eu não valho nada, eu sou uma desgraça, não é? mas por dentro pensando, eita, eu arrasei, não é? Isso é hipocrisia, é fingimento, é falsa modéstia, não é? Então, cuidado com isso, não é humildade, não é autodepreciação, não é ficar se depreciando, não é desleixo, não, andar todo desmarrotado, desgrenhado o cabelo, não, não é desleixo, não é covardia, não é omissão, não é conivência com o mal, não é timidez, não é falsa modéstia, e a gente lembra da humildade de Sócrates, só sei que nada sei, e do nosso querido Chico Xavier, não é? Às vezes a pessoa ia elogiar Chico, e Chico dizia assim, não, minha irmã, sou, não, meu nome é Francisco, se tirar o Fran, fica somente o Cisco, mas era o Cisco de Deus, não é? Era o Cisco de Deus, um dia ele estava dizendo que era um verme, e o Emmanuel diz, Chico, muito cuidado para não ofender o verme, mas por quê? Porque é um verme, ele cumpre muito bem a sua missão, escavando o solo, arejando-o, o verme cumpre muito bem a sua tarefa, Chico, e não somos nós que cumprimos nosso dever, tão bem como o verme se desencumpre de sua missão, e aí Chico diz, uai, meu irmão, e passou a se declarar um subverme, menos do que um verme, olha que interessante, não é? E Jesus era humilde, pessoal? Olha como é que era a humildade de Jesus, ele dizia, bom sou a um Deus, é verdade, mas ele dizia que eu sou o bom pastor, mestre, diz eu bem, porque eu sou, vai dizer que hoje essa profecia se cumpriu, não é? Lá em Isaías, está errado aqui, Isaías sobre o Messias, vai dizer, eu sou a luz do mundo, o pão da vida, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade, a vida, está alguém aqui que é maior do que o templo, maior do que Salomão, antes de Abraão, eu já sou, eu já existi antes de Abraão, chamava a atenção dos orgulhosos, dos hipócritas, que pousavam de santos, e geravam sentimento de culpa, e de inferioridade, nas pessoas, isso é humildade, não é se desprezar, você é o Messias, ele dizia que era o Messias, ele não fica, não, minha irmã, quem sou eu, eu sou o Messias, não, vejam que ele é que é o nosso modelo, nosso guia, é um Cristo, a mais elevada hierarquia dos Espíritos, alguns motivos para a gente ter mais humildade, isso é interessante, da revista Espírito, a mensagem de Bernard Palinzi, sobre o médium, Vitória em Sardô, abril de 58, se o povo mais adiantado da Terra, fosse transportado para o planeta Júpiter, que posição ocuparia? Eles estavam dizendo, que Júpiter é o mundo mais avançado, do sistema solar, um mundo feliz, habitação de Espíritos superiores, não puros, não celestes, e Kardec perguntou ali, se a nata aqui de Paris, e a intelectualidade da bondade, estivesse em Júpiter, como é que eles seriam considerados lá? A posição que entre vós é ocupada, pelos macacos, estão em Júpiter, os melhores daqui, os melhores daqui, seríamos macacos, chimpanzés, olha como a gente não tem motivo nenhum, para se vangloriar, pessoal, a gente está no mundo de expiação e provas, quem está aqui, se não está em missão especial, não é floco se cheira, nós somos mais maus do que bons, nós não somos bons, quem aqui já venceu o egoísmo, levante a mão, quem já superou o orgulho, levante o braço, somos mais maus, a que predomina o maus, a gente tem uma capa, um verniz, de civilização, mas a gente não é bom não, não é? E qual é o principal caso das nossas imperfeições morais? Já que a gente falou um pouquinho, lá no livro Obras Póssimas, citou isso também, no livro dos médios, também falou disso, que são tomadas ou plugues mentais, que permitem a obsessão dos espíritos, não é? Qual é o principal caso das nossas imperfeições morais? O orgulho é filho dele, egoísmo é filho dele, vaidade é filho dele, inveja também é filho dele, vamos ver lá um pouquinho, vamos correr aqui, lá na Gênesis, capítulo 3, em T10, ele vai dizer, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, todas as imperfeições, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação, olha, instinto de autopreservação da espécie, e quais são eles? Bom, a gente tem o sono, o sexo, o instinto maternal, a agressividade, temos um instinto muito importante e útil, mas muito perigoso, chamado medo, o medo, não é? Ele é necessário, mas pode ser muito perigoso, porque os excessos da paixão, não é? Lá no livro Nosso Lar, quando está surgindo a segunda guerra no planeta, o governador vai convocar os espíritos para todos estudarem sobre o pavor, sobre o medo. Interessante isso, não é? E os nossos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente morre de medo de não ser amado pelos pais, das críticas da sociedade, não é? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o medo, tem um livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, de Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Brasileira. E consequências do medo? Bom, pessoal, o medo vai gerar avareza e egoísmo, a gente tem medo de passar fome, privações, necessidades, começando a acumular bens, porque a gente tem medo do sofrimento. Como os pais da gente gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, vamos corromper, fraudar, sonegar impostos, porque a gente quer ter o dinheiro para receber o aplauso da família e das pessoas. Vai gerar a inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela ameaça a nossa autoestima. Aquelas atrizes de Hollywood, cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, belas, ricas, famosas, talentosas. E, para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. A gente fica sofrendo, fica com aquela inveja. Aí a gente vai usar a maledicência para ter, fazendo-as diminuir, para ver se a gente cresce um pouquinho. Ah, Divaldo é orgulhoso, é vaidoso, etc., porque a gente quer tentar superar um pouco a nossa autoestima. Vai gerar ciúme, ciúme não é amor, não é problema de autoestima, é medo de ser traído. Crueldade, aquelas crianças que matam de maneira cruel, às vezes, estão fazendo aquilo para nunca serem desafiadas, querem dominar o tráfico e, se não forem cruéis, vão ser desafiados. Então, elas são cruéis, às vezes, e estão morrendo de medo. Gera covardia, omissão, a vaidade, a timidez, a fobia social, o medo do público. Olha aí. A fraude dos médiuns, a ansiedade, que é o medo do futuro. Aqui ficou repetido, e até a síndrome do pano. Nazareno, qual a melhor virtude contra o medo? Para a gente ir concluindo, qual a melhor virtude para a gente combater o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno, compreendi perfeitamente, o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a nossa fé, pessoal? Como é que faz para fortalecer a fé? Enfrentar tudo? Trabalho no bem, ajuda. Amar o próximo, ajuda. Mas não é isso? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? De onde vamos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? A causa das nossas expiações. Como ser mais feliz num mundo como este? Estudando as obras, então, de Allan Kardec e as outras obras espíritas. O autoconhecimento e também com a experiência a gente vai fortalecendo a fé, porque fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso aqui não vai dar tempo de falar. E para a gente encerrar, vamos falar... Não vai dar tempo mais não, tem que ir concluindo, pessoal. Aliás, dá para falar um pouquinho sobre Francisco de Assis? Da humildade de Francisco? Foi um dos espíritos mais humildes que o mundo já conheceu. Ele era riquíssimo, de uma família muito bem aquinhoada de recursos materiais e, quando escuta o chamado de Jesus, ele vai entregar-se e casar-se com a irmã pobreza. e vai buscar ao máximo seguir Jesus. É o homem cristianismo. Ninguém jamais viveu o Evangelho de Jesus ao pé da letra como Francisco de Assis. Vai renunciar a tantas coisas. Vai se achar que não é merecedor de tudo, de tantas graças, de tantas bênçãos. Um dia, eles estão caminhando os frades da ordem dos frades menores e um deles, que era muito bonito, falava muito bem, muito inteligente, chamado Maceu, Freio Maceu. Vai parar e vai interrogar, mas por que a ti, Francisco? Por que todos querem estar contigo, todos querem estar ao teu lado, querem te ouvir, querem aprender de ti? Se tu não és homem belo, tu não és homem de ciência, tu não és nobre, por que a ti, Francisco? Ele vai parar e vai dizer, porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais viva, servam mais inútil e me utilizam para confundir a beleza e a riqueza, a força e a nobreza, para que todo homem saiba que a virtude vem de Deus e não da criatura. Ele era tão humilde e amava tanto a Jesus. Chico Xavier vai dizer que é João, o desfilipe amado de Jesus, que alguns acreditam que também é o profeta Daniel. Só quem conheceu Jesus poderia amá-lo como Francisco, porque ele vai chegar ao ponto de pedir, Senhor, antes da minha morte, eu te peço duas graças, que eu possa sentir o quanto possível toda a dor que tu, Senhor Jesus, experimentaste no momento do Calvário e que eu possa sentir o quanto possível todo o amor que tu, Senhor, experimentaste pelo multidão no momento da tua paixão. Naquela hora, um ser afim de seis asas aparece e Francisco recebe as marcas do Cristo. Só quem conheceu Jesus poderia amá-lo assim. Vai pedir para conhecer a chamada Terra Santa, adquirir uma doença na viagem chamada Tracoma, contagiosa, que se não fosse develada, provocaria a morte. E ele, então, vai com muita humildade e se submete ao tratamento. O único tratamento à época era queimar-se os olhos com o ferro em brasas. Tirando-lhe a visão, ele ficou cego nos últimos dois anos de vida. E naquele dia, em frente ao médico, a Dom Guido, bispo de Assis, cercado pelos seus companheiros, ele se submete ao tratamento. E quando tem aquele ferro em brasas aproximar-se do seu rosto, ele não vai chorar, não vai reclamar, não vai abjurar o nome de Jesus. Ele vai dizer, Benevonuto, Fratelo Fogo, bem-vindo, Irmão Fogo, por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. E naquele momento que tem os seus olhos queimados, Francisco canta as virtudes do Irmão Fogo, que nos aquece, nos alumina. canta as virtudes do Altíssimo. Naquela hora, Frilhão desmaia imaginando o sofrimento que ele passava. E ele vai dizer, Irmãos, por que fugir? Irmão Fogo, não me machucou e se for necessário, eu peço que ele seja aplicado novamente. Olha o que é humildade, renúncia, resignação por amor a Jesus. Isso é a verdadeira humildade, não é? Não vai dar tempo de falar sobre Jerônimo. e para concluir, não está escrito vós sois deuses? Pergunta Jesus no Evangelho de Vó. Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus. Não a gente, a Deus nosso Pai que está nos céus. E? Dá tempo de um poema? E um poema para a gente encerrar de José Soares Cardoso do livro Onde Está Deus? Vale a pena conhecer um poeta sejibano. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouveu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas que em tudo pulso o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas um dia eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica aqui o nosso agradecimento e um vídeo convite especial para vocês, o nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírito do Distrito Federal, essa casa é filiada à FEDEF, do quarto congresso que acontecerá sexta, 20 de abril até domingo 22 de 2018. Informações, inscrições pelo site e vamos colocar aqui o vídeo do convite do nosso querido Paulo Maia. É dois minutinhos só. Opa! Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso quarto congresso. Com a temática o bem e o mal e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país. Vibrando em harmonia com Jesus envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco. Traga a sua família. Teremos atividades para adultos, jovens e crianças. Teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco. Então vai ser... Agora está bem pertinho, não é? 20 a 22 de abril de 2018. Dessa vez não vai ser no Centro de Convenções do Lisboa Guimarães, mas no Centro Internacional de Convenções do Brasil, ali perto da Ponte JK. Teremos 12 palestrantes e artistas maravilhosos aqui. Palestrantes muito queridos e de grande competência. E a inscrição no site da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal, que vocês podem fazer na aqui.org.br. Está certo? Quem quiser mais informações do Congresso, eu vou estar ali fora. Obrigado.